Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Amigos, estamos de volta no The Crew Motor Fast com o carro que a gente pegou na semana passada, o Ford Mustang Shelby GT500. Um modelo edição especial insano aqui do The Crew Motor Fast. Por enquanto eu não fiz uma configuração nesse carro, tá? Eu vi que tem como configurar o carro para a gente deixar ele bem melhor no jogo e faz muita diferença essas configurações aqui no game. Eu fiz um teste em um dos carros que a gente vai resgatar hoje, tá? Hoje a gente vai pegar dois carros nesse vídeo aqui. Eu quero só selecionar as corridas que eu achei mais interessante. A gente vai pegar o Toyota Supra do evento JDM e a gente vai pegar um Porsche 911 muito bonito do evento da Porsche aqui no game, beleza? Por enquanto eu não entendi muito sobre o game, a questão de colocar peças nos carros. Eu vi que algumas peças que você coloca no carro aqui tem algumas combinações de vantagens. Eu achei bem interessante. Então conforme a gente vai jogando, o pessoal vai deixando o like aí, mandando um salve nos comentários, gerando engajamento, mostrando que esse conteúdo é interessante a gente trazer. Eu vou entendendo o game e a gente vai trazendo mais conteúdo sobre ele, tá? Eu tô gostando muito. A versão beta do jogo eu não tinha gostado muito dele porque tava travando bastante. Eu não entendia muito o sistema do jogo, mas agora eu quero me dedicar ao game e eu espero que a galera apoie aqui no canal também. Se você gosta, não esquece de deixar o like. Por enquanto, o The Crew Motor Fest está com desconto de até 70% na Steam, tá? Pra quem gosta de jogos de corrida e quer dar uma variada, não ficar só jogando ali dois ou três jogos, eu acho que é uma opção interessante. E provavelmente na Black Fraude a gente vai ter uma promoção melhor ainda. Então fica ligado, se você não quer gastar agora e quer gastar depois, fique à vontade. Até o pessoal do Forza, dê uma baixada no preço do Forza, né? Depois dessa promoção do The Crew. E eu não sei se você tá sabendo, mas o The Crew chegou próximo de 50 mil jogadores jogando pelas estatísticas da Steam. Muitos criadores de conteúdo compartilharam essa informação, mas eu com certeza eles iam bater essa meta porque o The Crew 2, ele tá 3 reais no caso, né? E uma pena que eu fiquei sabendo que o The Crew, ele roda a 30 FPS nos consoles. Eu, sinceramente, não compraria, né? Se for ainda mais os consoles da nova geração, que nem o Série S, Série X, PlayStation 5. Eu não compraria se o game roda a 30 FPS. Mas apesar que no PlayStation a gente não tem muitas opções, até que a galera vai ter que se limitar a isso aí. Mas eu acho muito pai. Eu espero que no futuro, né? O pessoal do The Crew atualize ele pra ele rodar melhor nos consoles, pelo menos a 60 FPS, né? Outra coisa que eu tô fazendo nesse game aqui é algumas configurações. Principalmente configurações de áudio, tá? Que nem eu não gosto muito do efeito sonoro do Nitro, então eu baixei um pouco ele. Eu baixei o volume dos oponentes também. Nas próximas corridas eu vou mexer na questão da legenda, que abaixa o volume do carro, do diálogos e as legendas, no caso, né? Que eu acho que atrapalha um pouco porque eu preciso escutar o som do carro pra eu saber o momento certo de trocar a marcha. Uma coisa que eu gosto muito no Forza é que quando o motor do carro tá chegando naquela rotação máxima de troca de marcha, o controle começa a vibrar um pouco e você nem precisa ficar olhando ali o velocímetro ou até mesmo nem prestar atenção no som do carro na troca de marcha. E eu vi que o câmbio manual nesse jogo aqui faz muita diferença. Agora o controle de tração mesmo eu só desligo, se caso eu for fazer um evento de drift. No, não, não. E aí É a barulha Não, não. Certo. Não, não. Não, não. O que foi a barulha aqui? Não, não. A barulha aqui. E aí Para a barulha aqui. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu lembro que esse aqui foi o primeiro evento que eu fiz no beta desse game aqui, que eu sinceramente, pra falar na real, eu não curti muito a questão da paleta de cores, eu achei que brilhou muito, inclusive na live que a gente correu com esse carro aqui nesse evento JDM, o pessoal reclamou muito dessa iluminação que a gente tá tendo aqui, mas essa iluminação do game é mais pra... é a temática, né? Porque quando você corre em outros eventos, que nem a seguir a gente vai correr em dois eventos aí da Porsche, você vai ver que não tem essa temática do game. Eu achei que todo o universo do jogo, à noite principalmente, era nessa pegada aqui, mas não é. Isso aqui é só a característica desse evento aqui mesmo, tá? E sinceramente, pra mim, ela não... na primeira vez que eu testei o jogo, ela não me passou um ponto muito positivo, não. Fiquei meio assustado. Eu falei, cara, será que toda noite é desse jeito? Mas não é, tá? A noite do The Crew é diferente desse evento aqui. É porque isso aqui é um evento que é uma homenagem aí aos eventos JDM, por isso que tem essa pegada. A gente tem até algumas homenagens nesse evento aqui, né? A gente tem o Nissan GTR com a pintura bem parecida com as cores do carro do Brian. Ficou muito bonito, inclusive eu vou querer pegar esse carro também. Mas hoje o foco nosso é resgatar esse carro aqui. Eu achei bem interessante a gente trazer algumas corridas que são legais do The Crew e pelo menos trazer dois carros de uma vez. Que nem eu vou pegar esse carro aqui depois desse evento e depois a gente vai fazer alguns eventos aí da Porsche que eu gostei muito, cara. Aqui tem carros da Porsche Cup, tem GT1. E outra coisa que eu vou fazer depois desse evento aqui, que vai fazer uma diferença. Pelo menos é interessante, mas obviamente se o jogo fosse dublado eu não faria isso. Que é, eu vou tirar a legenda e vou tirar esses diálogos. Porque primeiro que tá em inglês, meu inglês não é dos melhores, né? E segundo que, cara, legenda em jogo de corrida não dá. Ninguém vai ficar olhando a legenda enquanto você tá correndo, né? Eu acho que em jogo de corrida, eu acho que até que os desenvolvedores sabem bem disso, né? Que, véi, legenda em jogo de corrida só ajuda quem tá assistindo, né? Quem tá assistindo. Agora quem tá ali jogando, controlando o carro, é totalmente diferente. Outra coisa que eu percebi nesse game aqui é que a configuração de tunagem do carro pode melhorar muito ele. Essa questão de sentir ele pesado que muita gente comenta. A sensação que o carro balança demais também. Tem como tirar isso aí na configuração Pro. Tem lá uma configuração Pro, que é o acerto do carro e tem todas as descrições. Agora, na parte de aprimoramentos dos carros, eu acho que o Decru deveria ter colocado uma descrição também. Pra gente entender melhor, né? Ou então, uma introdução, falando sobre tudo aquilo ali. Porque o game, ele tem uma certa estratégia na parte de customização do carro, tá? Não tem como a gente comprar com dinheiro. A gente ganha conforme a gente vai fazendo os eventos aqui. E tem uma questão de sorte também, pra fazer algumas combinações de peças ali. Que dão vantagens de dinheiro, vantagens de conseguir mais peças. Vantagens do carro ser um pouco mais rápido. Eu lembro que no Forza Motorsport, a gente tinha algumas cartas que te davam algumas vantagens de você ganhar um pouco mais de dinheiro. Alguma vantagem que tirava um pouco de peso no carro. E outras coisas. É bem, eu achei meio que parecido aqui. Só que faltou uma descrição pra ajudar melhor aí os jogadores que estão começando no Decru. Principalmente eu, no caso. Mas, conforme a galera vai apoiando esse conteúdo aqui, eu vou estudando mais sobre isso. E no futuro eu posso até trazer um vídeo explicando como é que funciona cada uma dessas funções. Eu vi que tem muita coisa no YouTube, mas o que eu queria mesmo saber, a galera não soube explicar pra mim, não. Então, mano, aqui no Decru tem um sistema chamado Pontos de Lenda. Que serve para desbloquear e aprimorar permanentemente atributos e vantagens do veículo e do jogador. Que vai ajudar a melhorar a performance durante as corridas. Esses pontos vão te ajudar a melhorar a velocidade, a aceleração e até a manobra dos carros. Dando vantagem competitiva em todos os modos que tem no jogo. Esses pontos você adquire participando dos eventos, que nem eu tô fazendo aqui. Que são os eventos de playlist. E até mesmo repetindo as corridas, você pode adquirir mais pontos. Eu já percebi que quando eu termino algumas corridas, eu ganho algumas peças pra me colocar no carro. E essas peças têm algumas habilidades nelas. E eu ganho pontos também, que eu posso escolher o que melhorar tanto no carro ou no personagem também. É um pouco complexo, mas em breve eu vou trazer uma explicação detalhada sobre isso. Lembrando, se você é novo no canal, não se esqueça de se inscrever. E se inscrever no canal, não se esqueça de se inscrever. E se inscrever no canal, não se esqueça de se inscrever. Olha ele aí, mano. Toyota Supra Ryuden Edition. Carro muito bonito. Edição especial do The Crew Motor Fast. Eu fico impressionado com esse nível de customização que os desenvolvedores do The Crew fazem em alguns carros que são especiais. Eu não sei o que impede o nosso Forza de trazer uns carros assim com esse nível de customização absurdo. Eu acredito que é porque o Forza Horizon depende da questão do Forza Motorsport, né? Então o pessoal do Forza Motorsport é mais pé no chão, mas eu gosto muito dessa pegada aqui de customização de carro, mano. Eu acho que o Forza Horizon deveria trazer alguns carros especiais igual esse aqui. A gente tem carros lá em edição Forza. Pra quem joga o Forza, sabe que no máximo que você vai ter ali é uma placa dourada e algumas vantagens, né? Os carros do Forza Horizon 4, por exemplo, tem muita vantagem. Já o restante não tem vantagem nenhuma. Eu acredito que no novo Forza Motorsport também a gente não... Pelo menos eu não conheço um carro em edição Forza lá que tem alguma vantagem interessante. Mas eu preferia muito assim, ó, a questão de vantagem visual. E esse carro aqui, sinceramente, mano, um modelo desse aqui na vida real deve ser muito bonito. Uma pena que essa aqui é uma edição exclusiva do The Crew Motor Fast. Agora a gente vai fazer o evento da Porsche, né? Se eu conseguir entrar no evento. Pra gente pegar um modelo da Porsche aqui, edição especial. Que eu nunca joguei em nenhum outro jogo, tá? Vale a pena fazer esse evento aqui. A parte da Porsche, o maior que a Porsche de car culturella no Converte. A Porsche, o número 1 na Porsche. Claro, nós somos todos grandes Porsche Fanças, e isso significa muito a nós, pra ter uma agricultura tão incrível com a faça joinha, né? Sim. Tendo para o que ele está indo, mas depois ele vai para o que ele vai, ele vai para o que ele vai, mas ele vai para o que ele vai. Sim. Então, esse tipo de carro está indo, né? Isso aí... Eu quero ver. Mano, esse aqui é um Porsche 911 GT1 Strassin Version. É um modelo que foi lançado em 1996. Essa aqui, mano, é uma versão de rua do icônico carro de corrida que competiu nas 24 horas de Le Mans. Eu tinha achado que esse carro era uma versão exclusiva do The Crew Motor Fast por causa do design dele. Só que eu dei uma pesquisada nesse carro e essa aqui é uma versão de rua, tá, desse modelo. Foram feitas apenas 20 unidades. Ele é considerado um dos modelos mais raros da Porsche, tá? E, inclusive, se você pesquisar esse carro e o nome dele certinho, você vai ver que no fórum do Forza, o pessoal estava pedindo esse carro lá em 2022, tá? E até agora o pessoal não adicionou esse carro no Forza. Eu, sinceramente, acho muito mais legal esse design desse carro aqui que a gente tem no The Crew do que o modelo que a gente tem no Forza. Comenta aí o que você acha. Eu prefiro esse design aqui, eu achei a traseira dele muito mais agressiva. Esse carro combina elementos de design e engenharia do modelo de competição, como você tá vendo aí. Mas ele tem algumas adaptações para o uso na estrada. Mas quem é que vai colocar na estrada um modelo desse? Eu, sinceramente, nunca vi nenhum vídeo desse carro andando na rua. Eu só vi algumas fotos de exposições aí que eu pesquisei no Google. Visualmente, eu acredito que a maior diferença desse modelo que a gente tem aqui no The Crew para a versão que a gente tem no Forza, não é só o aerofólio, mas é porque a versão que a gente tem no Forza é aquela versão long tail, né? Que é a versão de corrida mesmo, que é preparado só para corrida, para as 24 horas de Le Mans. Já essa versão aqui, ela é homologada para correr na rua, porque pelo que eu pesquisei, quando você leva um modelo desse para competir em Le Mans, o regulamento obriga a marca a desenvolver alguns modelos de rua. Assim como a gente tem também a versão da McLaren F1, a versão de corrida e a gente tem a versão de rua também, que eu acredito que nunca passou pelo Forza. Nós temos também a BMW M3, que a gente tem aquela versão lá do Need for Speed Most Wanted. A gente tem a versão de rua dela também, que é outro carro muito exclusivo. Eu, sinceramente, eu prefiro essa versão aqui. Tem muita gente que gosta desses modelos GT1 com long tail, né? Que é a traseira alongada, né? Eu, sinceramente, não gosto, não acho. Fica muito feio, mas ajuda muito na questão da aerodinâmica. E mudando de assunto, eu não sei se você percebeu, mas eu tirei a legenda e tirei também o diálogo, né? Porque meu inglês não está dos bons e a legenda também, além de estar tampando um pouco a visão dos carros, para quem está jogando, eu não consigo ler. Eu mal consigo correr direito, porque eu não conheço as pistas. Imagina lendo a legenda, né? Então, removi isso aí. Eu mexi também na questão do volume do som do nitro, né? Que eu achei muito artificial. Aí a gente vai jogando o jogo, vai ajustando essas coisas aí. Porque meu foco mesmo, primeiramente, é curtir um pouco o game. Depois a gente pode parar para analisar um pouquinho o modo história e tal. Depois a gente pode fazer no futuro uma série mais completa e trocando uma ideia sobre o game, né? Por enquanto eu quero conhecer o game, né? E a gente vai fazer outro evento também, tá? Com outro carro da aposta que eu gostei muito. Comenta aí o que você achou desse carro. Mano, e olha só que da hora. A gente tem um Porsche 911 GT3 Cup e modelo 2017 no Decru, velho. Essa playlist da Porsche eu recomendo muito, tá? Porque ela traz muitas referências sobre a história da Porsche, né? Trouxe para a gente um GT1 muito bonito. No começo eu trouxe alguns 911 mais antigos. Mas eu queria focar mais nesses dois modelos que eu gostei muito, cara. Esse modelo aqui, ele é desenvolvido para competições de monomarca. A gente tem essa categoria aqui no Brasil. Esse modelo aqui é de 2017, mas o design dele está muito bonito ainda. E lembrando que o Decru Motorfast vai trazer para a gente no próximo update aí. Que eu acredito que vai ser... Eu não sei se vai ser no mês... Eu acho que vai ser no mês de outubro, tá? Vai trazer muitas novidades para o jogo. Eu recomendo aí quem puder aproveitar a promoção do game. Ou então esperar o preço baixar mais. E esses carros, pelo que eu pesquisei, eles vão chegar como DLC. E quem tiver com pressa de adquirir essa DLC, né? Do Decru, você vai poder comprar. Mas o pessoal tinha falado para mim que não vale a pena gastar dinheiro. Porque depois ela vai ser gratuita para todos os jogadores. O pessoal compra por um acesso antecipado. Mas quem quiser esperar um pouquinho, ter paciência, vai poder andar com o Porsche 911 GT3 RS. Da nova geração aí. Que muitos jogadores estão pedindo esse carro há muito tempo no Forza Horizon. Mas parece que tem algum acordo de exclusividade aí. Porque ele apareceu no Gran Turismo. E agora ele está no Decru. E lembrando que o Decru também tem a Maserati MC20. Que muitos jogadores estão pedindo no Forza. Inclusive vazou até imagens desse carro no Forza. Tanto o Horizon quanto o Forza Motorsport. E nunca apareceu esse carro lá para a gente. Uma pena, né? Mas vamos esperar. Mas para quem está com a graninha sobrando e quiser testar esses carros. Você pode vir para o Decru Motor Fast. Outra coisa que eu acho que deveria ter nesse tipo de evento aqui. É a opção da gente poder mexer na tunagem do carro, tá? Eu estou vendo que esse carro aqui dá para melhorar muito a manobra dele. Deixar ele um pouquinho mais flexível. Menos com essa sensação de peso, tá? Mas infelizmente como o carro é empressado. Parece que eu não posso mexer em nada nele. Só ir direto para a corrida. Mas pelo menos ele está bom de controlar. Esses carrinhos da Porsche aqui. Principalmente os modelos mais modernos. Eles estão ótimos para controlar. Depois de um tempo você pega a manha de entrar na curva, tá? Ou só tira o dedo do acelerador. Aí você acostuma com o jogo. E mano, sinceramente eu prefiro muito mais agora o jogo. Depois que eu mexi na questão de áudio dele, tá? Depois eu vou ver se tem outras configurações aí. Para a gente mexer no jogo. Para deixar ele com a cara... Com a cara da gente, né? Com a cara do jogador. Lembrando, se você está curtindo esse tipo de conteúdo. Já manda um like aí para ajudar a gente na relevância. Agora a gente vai buscar o carro desse evento aqui. Que é um Porsche 911 4S Timeless Edition. Agora o próximo evento que eu quero fazer é o evento da Lamborghini. Tomara que eu já tenha aprendido um pouco mais a respeito da questão da customização dos carros. Já deu para a gente ver que a gente ganha peças fazendo corridas, né? E a gente ganha pontos também onde a gente pode desbloquear algumas proezas. Vamos dizer assim, utilizando esses pontos, tá? Aqui quase tudo funciona com o sistema de pontuação. Então a gente tem que fazer tudo. Inclusive eu descobri que a gente tem alguns itens espalhados pelo mapa aí. Tem um GPS que fica fazendo um som. Indicando que é algo próximo da gente aqui para a gente resgatar. Eu sinceramente vou ter que concordar com alguns jogadores aí comentando que esse jogo aqui, ele dá uma taca no test drive de boa, mano. O jogo está bem otimizado. Com essa promoção que está rolando na Steam, deu um up no jogo. E lembrando, cara, eu até esqueci de falar. Eu vou querer fazer os eventos. Aqui tem uns eventos parecidos com os eventos sazonais do Forza Horizon, tá? Então eu vou começar a fazer. Eu quero trazer aí para você ver como é que funciona e se vale a pena a gente continuar ou não. Meu objetivo vai ser conhecer bem o jogo para depois a gente trazer algumas dicas e informações aí para a galera que curte esse jogo aqui. Mano, olha só que coisa lindo. Olha só que linda esse carro, velho. Eu sou muito fã da Porsche, mano. E quando tem esse tipo de modelo aqui é o que me puxa para o jogo. Cara, comenta aí o que você achou desse episódio. Eu espero que tenha gostado. Deixa o like, manda um salve se você gostou para gerar engajamento. E até o próximo vídeo do The Crew Motor Fast. E até o próximo vídeo do The Crew Motor Fast.